Olá, hoje vamos tratar de uma das fases do modernismo brasileiro, depois da vinheta. Muito bem, para que possamos entender o estilo deste modernismo de 1930 a 1945, vale reforçar o período histórico por que passava o país. Estamos num momento bastante tenso do século XX, talvez um dos mais terríveis, com a Segunda Guerra Mundial, os efeitos da crise de 1929 em Nova Iorque, guerra civil espanhola e aqui no Brasil também o varguismo, na Europa o contraponto à extrema direita que era o estalinismo. Enfim, vamos encontrar uma situação que obrigou escritores a se manifestarem ideologicamente no sentido de reforçar a necessidade de melhorias e progresso social. O modernismo de fase 2 é um acontecimento importante do século XX, porque os escritores acreditavam que deveriam cumprir um outro papel, além do entretenimento, da criação ficcional. Era um momento árduo para a nossa política social, por conta das censuras da era Vargas. Nós vamos encontrar o primeiro livro desta fase, chamada de geração de 30 ao 45, Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos encontrar nesse modernismo de fase 2, em linhas gerais, uma marca de regionalismo, uma história ligada àquilo que é típico, tanto do sertão nordestino, quanto no Rio Grande do Sul, com o Érico Veríssimo e seus textos de caráter histórico. Vamos para o estúdio. As críticas sociais estão presentes em praticamente todos os escritores dessa época. do mais sensível Vinícius de Moraes, que tem lá o seu operário em construção, a um dos mais combativos, como Graciliano Ramos e o seu inoxidável Vidas Secas. Vamos encontrar em todos os escritores, Murilo Mendes, Jorge Lima, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, o Érico, etc. Vamos encontrar uma tendência a expor diferenças de classe. Existe, no modernismo de fase 2, a matéria psicológica e o caráter regionalista. Os escritores dessa época passaram a acreditar que deveriam fazer algo mais do que entretenimento e ficção. O momento não era para abusos de estilo, vanguardismos, mas sim, segundo o que se lê, o momento era de reflexão e de apelo social, como vamos observar em escritores como Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Zé Cândido de Carvalho, dentre outros. Na prosa, esses são os destaques. Então vamos encontrar em obras como Vidas Secas, como Incidente em Antares, Um Certo Capitão Rodrigo, O Quinze, O Coronel Lobisomem, Menino de Engenho, Fogo Morto. Então, nessas obras de caráter tipicamente regionalista, vamos ter um apelo social, no sentido comunista do termo, uma necessidade de luta de classes. Isso vai custar caro para a biografia de alguns deles, como Jorge Amado, que se exila na Argentina, como Graciliano Ramos, que acaba preso, e outros que são obrigados a silenciar ou deixar a escrita menos dinâmica, menos incisiva, por conta do período varguista que se vivia nesses anos 30 e 40. Na pintura, valem três destaques. Francisco Rebolo, Cândido Portinari ou Pi. Daqui a pouco a gente volta. De outro lado, poetas como Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, vamos encontrar neles uma preocupação maior com a linguagem, uma preocupação quase formal, quando comparada com aquilo que se viu na semana de arte moderna. Mesmo a poesia de Vinícius de Moraes, caracterizada como lírica, emotiva e ideologicamente, digamos, quase alienada do momento que se vivia, ele também produziu obra de caráter social e de tom político bem forte, que é operar em construção. E também Rosa de Hiroshima, e também A Bomba Atômica. O mesmo vale para Cecília Meirelles. Lírica, neo-simbolista, também fazendo versos de caráter musical, metrificados, etc. Ela também possui obra de caráter crítico social, como Romanceiro da Inconfidência, cujo tema já está no título, é a história de Minas Gerais e a necessidade de libertação. Uma grande metáfora para os momentos que eram vividos naquela época da publicação do livro. O transporte do século XVIII para o XX fica muito claro. O tema de Romanceiro da Inconfidência é a história de Tiradentes passada no século XVIII. Na verdade, a mensagem fica clara para as opressões que se viviam no Brasil do meio do século XX. E a mensagem fica clara para as opressões que se viviam no Brasil do steadyimento. A mensagem fica clara para as opressões que se viviam no Brasil do meio do governo.